PDT, obstrução, tem não, tem não, PSB. PSB, presidente, nós temos aqui avançado no debate na bancada. Existe realmente uma divergência grande, uma parte querendo votar a favor, uma parte majoritária querendo votar contra, por entender que esse projeto, mesmo admitindo os avanços de permitir a renovação dos contratos de programa, isso era uma coisa que nós dissemos que era importante aqui, isso está sendo permitido, mas permanece as preocupações com os investimentos nos sistemas deficitários, que é a grande maioria das regiões periféricas do Brasil. Então, razão dessa divergência, o PSB libera a bancada para que cada parlamentar se posicione de acordo com o seu entendimento.